Fala galera, novo desafio pra vocês aqui do Topo, você consegue deixar o like antes que ele vire Topo Hakaishin? Conseguiu? Se inscreva no canal. Fala galera, aqui é o Abcinto, agora é o Continuando Cerezinha de Torn of Wars, vamos liberar mais alguns personagens. Cara, eu quero jogar muito com o Topo Hakaishin, mano, eu quero ver como que é esse personagem. Eu tenho até esquecido que faz tempo que eu comprei ele, mano, que é o Topo Hakaishin. Vou pegar a Kefla, vou fazer com os dois, se der mais tempo, aí eu libero mais algum personagem. Eu acho que eu quero pegar um bar de Zamasu, mano, pegar o Zamasu base porque ele já vira o resto também. Vamos lá, fazer um torneio do poder aqui com o Topo Hakaishin, cadê o Topo aqui? Não é 16, cara, só quando eu pego o Topo você pode ver, ó, o Topo, Kefla, Goku, Blue, aí tem mais dois Topo, tem dois Rostro Distinto, tem um Bios e um Black Rosé. Vamos lá. Eu gosto dele por causa da metradora, galera. É o melhor personagem que tem, mano. Ele e o Marge Zamasu são os melhores porque eles têm as metradora na mão. Tô com bastante ainda, mano. Sai, pare de me tirar, ó. E o ataque dele também é muito rápido, ó, tá vendo? Se eu me errando, eu acertei... Ei, tomei na cara. Não deu nem pra esquivar. Ô, louco, acertou no cabelinho, pinteou ali o cabelo e conseguiu finalizar ainda. Um Vegetto... Ó, passou um... Na verdade era Topo contra Topo, né? O único que tinha que passar é Topo. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, o Tristinto passou contra o Frieza, mano. E o Bios também passou contra o Black Rosé. O Topo não tem... Não tem forma máxima, né? Ai! Eu já ia apertar o cabelinho aqui já, mas não. Ó, pra você ver. Um ataque meu já é o ataque especial dele inteiro. Na verdade ele... Ah! Ele acabou errando o ataque especial, né? Ó, já faço assim pra travar o cara já no ar. Já, já sai da porrada, já. Ó, o mano... Nossa! Bios contra o Goku, o Tristinto. E eu contra o Zamasu. Vem, Zamasu. Zamasu. Será que ele consegue virar, mano? Ó a metradorinha dele ali, galera, viu? Caramba, eu tô batendo muito errado. Pro outro lado ainda. Sai. Sai. É. Eu sei que sempre ele vai vir pra frente. Cara, o meu ataque especial... Ele consome menos dano do que o meu ataque padrão, que é o do soco. Não, dá pra perceber aqui, ó. Nossa, tá vendo? É isso aqui que eu falei pra vocês, ó. A Cruz, ó. Ó o tanto de dano que dá isso, mano. Deixa eu aumentar pra você tomar um poderzinho aqui. Isso, eu jurei que ele ia soltar também. Ia! Sacanagem mesmo, cara. O cara tem que pegar um pouco de vida. Vida, 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 vida. Aí. Deixa eu esperar aumentar um pouco minha vida aqui, porque o cara me destruiu minha vida ali. E bom que eu comprei esses healer aqui. Que já arma. Fim que você pode usar só uma vez, mano. Eu ia poder usar mais vezes ali, já armava. Eu contra o Bills. Não vai ser o contra o Goku existindo, não, mano. Perdeu o Bills. Como sempre, né? Não sai do padrão. Topé é muito topé, mano. Eu gostava de usar ele quando eu enfrentava os boss, né, cara? Quando tinha boss. Começa a sequência de tiro que ele dá ali. Nossa, desossa. Sai, meu filho. Aqui. Nossa, sorte que ele passou por cima de mim, mano. Ah! Merda. Peguei o problema de errado. Toma na cara. Fica vindo pra cima de mim. Só pra tomar mesmo. Sai. Cara, é muito ligeiro, mano. Para, meu filho. Se ele acertar... Nossa. Se ele acertar um ataque, já era, mano. Deixa eu dar um healer aqui. Não. Tá o meu pra ser presente. Guarda no fundo do seu coração. Último ataque. Nossa senhora. O que você fazia no estilo ainda? Pulando ainda. É, ganhei mais 700 aqui. Deixa eu já comprar uns healer aqui. É, velho tem bastante. Eu uso pouco por partida aqui. Qual que era o outro mesmo? Kefla. Kefla também. Eu acho que o poder dele é legal, mano. Especial, pelo menos. Ó, Marzamasu. Dois Kaioken. É, esse aqui é fracinho, Stornate. Vou fazer outro. Hum, esse aqui é bom. Só tem o Homem-Aranha ali que não era para ter, mas tudo bem. Quando o Super Saiyan 3 primeiro. Ah, ela também é na mesma pegada, galera. Transforma as bolinhas verdes em volta dela, ela consegue acertar tudo. Sai. Ah, toma. E olha que tinha acertado o poder em mim ainda. Sai. Ah, cancelou meu ataque. Olha o outro. Eita, deitei, deitei, deitei. Consegui escapar ainda no último segundo. Sai. Nossa. Olha o soco do dragão que ele deu em mim. Caramba, eu não sabia que o Super Saiyan 3 fazia isso, mano. Pelo menos não desse jeito. Vocês viram que da hora? O soco do dragão que ele deu ali em mim. Depois eu vou tentar jogar com o Super Saiyan 3, mano. Nossa. Os dois podias primeiro aqui foi igual. Kefla e Freeza dourado. Freeza dourado e Kefla. Dois Vedito. E outra Kefla lá direito. Lá que eu acho que vai perder ainda. Não vai conseguir passar, não. Sai, rapaz. Aqui. Não. Ré. Quando eu fico carregando muito aqui, eu sei que o cara vai meter um tiro, mano. Agora não vai mais porque ele já consumiu toda a vida dele, já. Tudo o quê? Agora vai. Sabia. Nossa. Consegui virar, pular por cima ainda e jogar o meu. Toda brincadeira mesmo, cara. Pouquinho, pouquinho, pouquinho. Terminando o estilo, então. Opa. Ah, mentira isso aí. E ele me acertou o dele ainda. O negócio bateu no cabelinho. Ah, eu quero acertar no pulo, mano. Pulo do gato, vai. Vamos fazer assim, então. Vai. Do lado de cá. Pega a distância e tchum. Caramba. E ele fez no tete ainda. Vem. Já foi. Bonita ainda. Nossa, que final. Quer ver que final vai ser Kefla, Kefla? Já que eu vou enfrentar ela aqui, eu vou enfrentar ela na final ainda. Tá vendo? Nossa, eu tenho a metralhadora mesmo errando os socos. Acertou a pontinha da cara. Tá mais um. Oh, como assim, mano? Tomou o dano e já tava vindo pra cima de mim, já. Nem pra ir pra trás, indo pro personagem que prestou. Ai, tomei. Caramba, tomei umas duas seguidas. Que foi tenso agora. Toma, também tenho. Uuuh. Já foi. Ah, pelo menos menos mal, né? Que ia ser uma final feia. Porque ia ser o mesmo que eu tava pegando agora, pô. Eu nunca tinha mais separado no Super Saiyan 3, galera. Aqui tem o soco do dragão, mano. Caramba, que extraivado tomei ele agora. Vai não, meu parceiro. Ei, meu parceirinho. Vou dar uma sequência neles. Mesmo ele teleportando. Porque essa espadona do Vegeta aqui é tenso. Porque tira muito dano, mano. Ó. Nossa, ele já ia soltar o dele já. E já ia vir na minha reta. Bom que eu consegui. Vamos testar aqui, galera. O Super Saiyan 3. Que eu não tenho. Deixa eu comprar ele. Agora tu fica intrigado, mano. Aqui então. Tá sosta. Torneio aqui. Tem Brawl. Tem outro instinto. Tem Blue. Freeza. É. Tem uma variedade boa aqui. Comecei a inventar no Kaioken. Oi. Esse aqui é o Kaioken? Ou seria o... O Falside? Acho que é o Kaioken, né? Porque o cabelo não tá amarelo. Cara, ele não me deixa... Ah, eu dou uma bica pra cima, mano. Como que eu vou dar o soco do dragão se eu dou uma bica pra cima? E o cara vai lá pro espaço? Ah, agora acertou. É, mesmo eu errando. Só que a sequência dele é completamente aleatória, mano. Porque se eu vou mandar o cara pra cima, como que eu vou pegar e acertar ele de novo? Né? Deixa eu dar um poder normal. Ah, eu pulei, mas não segurei o botão. É, e no... No camo errar é camo errar padrão mesmo. Agora deu uma sequência boa. Aí é assim, mano. Ele tava... Sei lá se ele tava errando o ataque aquela hora, porque ele batia e o personagem ia pro outro lado. Eu contra a Kefla. Já teleportou, já. Dá um soco do dragão já, mas o bicho sumiu. Você deu o pé? Mesmo errando, atirando aleatório, eu consigo acertar ainda. Há. Uou, não. Agora eu consegui segurar ali pra não levantar muito o personagem. Toma, na fuça. Caramba, mano. Tomando um atraso lindo aqui. Deixa eu afastar um pouco dela. Não. Dando umas porradinhas pra finalizar bonita. Cara, para de me bater. Caramba, mano. Tô conseguindo fazer nada, não. Agora eu consegui. Contra o... Ah, Sardin 3 contra Sardin 2. Só o soco do dragão que sai aleatório, mano. Sai um pra cá, tô pro lado, tô pro outro. Não, resta de boa. Ó, você viu ele defendendo lá, 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 lá. Nossa, que legal, mano. Você viu a trajetória do soco do dragão? É, sabia que eu tomava aqui uma organo parada. Ó. Agora o soco do dragão, pelo menos ele acompanhou o personagem. Só que é difícil você conseguir fazer uma sequência perfeitinha, galera. Claro, eu consegui na cagada. Porque ele vai chutar o cara pra cima e não tem continuação no ataque. Só se o cara tiver muito imóvel, o cara não pode se mexer. Se ele se mexer, já acaba a sequência, já. Olha o final que foi. Super Sardin 3 contra Super Sardin 3. Vamos ver se dá um Super Sardin 6 aqui. É, piada bosta. Caramba, caramba, caramba. Ele conseguiu fazer em mim, tá vendo? Só que ele me levantou lá pra lua também. Agora eu consegui. Consegui acertar duas sequências bonitas. Cortei o ataquezinho ali. Acho que ele fez fazer na minha reta. Por outro lado, por outro lado. Nossa, eu pentei o cabelo dele ali. Fui jogar pra um lado. Ih, nossa, cortei ainda. Não sei como eu consegui cortar o Kamehack e ele soltar em mim. Oh, que birão de poder é esse? O cara jogou lá o negócio pra um lado e que foi pro outro. Sai. Nossa, quase que eu erro ainda, mano. Não ia me matar e quase que ele fica vivo ainda. Mas, galera, eu só queria mostrar pra vocês três novos personagens aqui no Torno of Horus. Curtiu, chequei o like. O vídeo aqui mesmo é o seu canal. Até o próximo vídeo. Valeu.